Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou médica, ginecologista obstetra e especialista em medicina fetal e hoje a gente vai falar sobre mais um tema dentro de medicina fetal que é muito pedido por vocês que é NIPT e testes genéticos invasivos. Esse tema é extremamente específico de medicina fetal. Esse tema é um pouco complexo porque é médico com genética e cálculos de risco de cromossomopatias que são temas que eu iniciei a conversa em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card que chama morfológico de primeiro trimestre, que é o primeiro exame, o primeiro morfológico que a grávida vai fazer. Esse exame tem que ser realizado entre 11 e 14 semanas e no outro vídeo dele eu explico vários detalhes que vão ser importantes aquelas informações para o que eu vou falar aqui. O que acontece quando você faz um exame morfológico de primeiro trimestre e o médico fala para você que o seu bebê tem um alto risco de síndrome de Down ou das outras síndromes que são pesquisadas no morfológico de primeiro trimestre. O morfológico de primeiro trimestre nunca vai dizer que o bebê tem síndrome ou que o bebê não tem. Ele sempre vai dizer que tem um alto risco, um risco médio ou um baixo risco. Se você recebe a resposta de que o seu bebê tem um baixo risco, você não vai fazer nada, vai continuar fazendo pré-natal normal. Se você recebe a resposta de que tem alguma alteração daqueles sinais que a gente conversou do morfológico de primeiro e o risco do seu bebê de ter síndrome de Down, ele veio alto, ou seja, tem alguma coisa alterada? Sendo que a mais comum é ter a nuca espessada, a TN, que a gente chama de translucência nucal, aumentada. Isso vai dizer para você que o seu bebê tem um risco de ter síndrome de Down maior do que o habitual. Ah, mas não tem como saber pelo ultrassom? Não tem como saber pelo ultrassom. O ultrassom só divide entre risco baixo, médio e alto. E daí, quais são as suas opções frente a essa situação? A primeira coisa é não fazer nada, é continuar fazendo o seu pré-natal normalmente. Você vai realizar o morfológico de segundo, vai realizar um ecocardiograma fetal, que é um ultrassom para ver se tem alguma alteração no coração do bebê. E vai continuar os seus exames normais de pré-natal, acompanhando o crescimento do bebê, sem fazer os exames genéticos. Então essa é a primeira opção, é você não fazer os exames genéticos. Qual é a sua segunda opção? Fazer o exame genético. E quais são os exames genéticos que existem? E é sobre isso que é esse vídeo, né? A gente tem dois tipos diferentes de pesquisa de material genético para analisar a genética do bebê dentro da barriga da mãe. Ou a gente coleta o material do bebê ou da placenta, e a gente chama isso de técnicas invasivas, exames invasivos, porque a gente precisa furar a barriga para pegar ou o líquido da bolsa, que a gente chama de amniocentese, ou uns pedacinhos de placenta, que a gente chama de biópsia de vilo coreal. Então esses são os invasivos. Quando o médico coleta esse material, ele manda esse material para o laboratório, e o médico do laboratório vai analisar a genética desse material do bebê, ou da placenta do bebê, e vai dizer se o bebê tem síndrome de Down ou não. Esses exames invasivos, eles dão uma resposta basicamente 100%, porque você está analisando o material do bebê já. E a outra opção é você fazer exames buscando o material genético do bebê no sangue da mãe, que é o chamado conhecido como NIPT. Nesse exame NIPT, a gente não tem que furar o útero para coletar material do bebê. Quando o bebê está formando, está ali vivendo dentro do útero da mãe, existe uma perda de DNA desse feto, dessa gravidez, que se solta ali dentro do vaso sanguíneo da mãe, e esse material, esse DNA fetal, começa a circular no sangue da mãe. Então se a gente coleta sangue da mãe, normal assim, da veia, que nem coletar sangue para fazer qualquer exame, e envia isso para o laboratório, o médico do laboratório de genética vai procurar DNA do bebê dentro das células da mãe, dentro do sangue da mãe. E se ele achar, que é o mais comum, por isso que existe o exame, ele vai analisar esse DNA do bebê e vai dizer se esse DNA encontrado no sangue tem ou não alguma alteração. Qual que é o problema do NIPT? Ele é um exame que não é certeza, teoricamente. Se você for analisar, por exemplo, para a síndrome de Down, que é a síndrome mais comum, ele tem uma chance de detectar muito alta, cerca de 99%. Então é um exame muito bom. Para outras síndromes, ele tem uma chance de detectar um pouco mais baixo. Mas como ele está analisando um DNA que está no sangue da mãe e não está analisando direto material do bebê, coletando ali da gravidez, tem chance de ou você não achar esse DNA no sangue da mãe ou esse DNA ser tão pouquinho ou está um pouco alterado que você não consegue fazer uma leitura direitinho. E quando que eu tenho que fazer um, quando que eu tenho que fazer o outro? Bom, o que eu vou falar para vocês é o protocolo da Fetal Medicine Foundation, que é uma das maiores instituições de medicina fetal do mundo. Pode ser que diferentes médicos tenham diferentes condutas, mas eu vou falar aqui de uma forma mais geral. É importante vocês saberem que cada caso desses deve ser analisado individualmente de acordo com o risco que deu e qual é a alteração que foi vista no exame e o que a mãe quer, né? Tem que ser conversado isso com a família, com a mãe, com o pai, enfim, com quem estiver ali vivendo essa gravidez, porque a decisão tem que ser tomada junto com a mãe. No fim, é ela que decide se ela vai fazer e qual exame que ela vai fazer. Então, existem essas duas opções. Qual é as diferenças? O invasivo, ele é um exame invasivo, então ele tem um certo risco de perda da gravidez. Esse risco é bem baixo, é cerca de 0,5% de causar um aborto ou alguma alteração no bebê, mas ele existe. Então, pode ser que tenham casais que não queiram correr esse risco. Mesmo que seja um risco bem baixo, eles não querem correr. Porém, ele tem o risco, mas ele também é mais certo. Se ele disser que o bebê tem, o bebê tem. E se ele disser que o bebê não tem, o bebê não tem. O NIPT, ele é um exame muito mais fácil, assim, de ser feito, porque não tem que furar, não tem risco nenhum de você causar um aborto coletando o sangue da mãe. Então, ele tem menos riscos. Por outro lado, ele também tem menos chance de identificar alguma alteração. Mas ele é um exame que tem desenvolvido muito. Então, assim, resumidamente, se a mulher faz um morfológico de primeiro trimestre e esse risco de síndrome de Down, por exemplo, ele vem muito alto, daí, no geral, é indicado que essa mulher, ela vá direto fazer um exame invasivo, porque ela tem uma suspeita muito alta. Então, se ela quer investigar, o ideal é que ela já faça o melhor exame para identificar isso, que são os invasivos. Agora, aquele caso meio limítrofe, que você fica na dúvida, ele não deu um risco alto, mas ele também não deu um risco super baixo. Ou, ainda, mulheres que têm uma idade mais avançada, que têm um risco basal, mais alto, mas que o exame deu normal, mas não deu super pequena a TN, por exemplo, entendeu? Ou seja, um risco meio médio, ou ainda pacientes que estão muito desesperadas. Por exemplo, a mulher, ela já teve um bebê com síndrome de Down, e daí, esse bebê, ele está totalmente normal, não tem nenhum sinal, mas ela está com aquilo na cabeça, ela quer saber. Esses casos, é mais interessante você fazer o NIPT. Então, existem essas duas opções, esses são os dois tipos da gente pesquisar doenças aí, no bebezinho dentro da barriga. Lembrando que, até agora, tudo que eu falei foi cromossomopatia, que são doenças genéticas dos cromossomos, cromossomo a mais, cromossomo a menos. É possível descobrir doenças genéticas de genes, que são doenças mais sutis, digamos assim, algumas, né? É possível fazendo esses invasivos e pesquisando mais profundamente, digamos assim, o DNA mais detalhadamente. Mas não é disso que eu estou falando até agora. Até agora, eu estou falando de número de cromossomo, que basicamente significa síndrome de Down, que é a síndrome mais comum. Ah, tá bom, mas por que eu vou fazer esse exame se eu não vou fazer nada com, assim, né? Não vai mudar a minha conduta. Eu vou ter o meu bebê normal, ele tendo ou não síndrome de Down. Para que serve, então, descobrir antes dele nascer? Então, basicamente, aqui no Brasil, serve para você saber e se preparar, começar a estudar sobre essa doença, se preparar sobre as possíveis coisas que podem acontecer quando o bebê nascer. É claro que, independente de ter ou não esse diagnóstico genético, vão ser feitos os outros exames para analisar se tem alguma malformação junto. Porque o bebê, ele pode ter síndrome de Down, mas não ter nenhuma alteração física, né? Ele pode ser totalmente normal e só ter um cromossomo a mais e ter síndrome de Down. Mas, por exemplo, o corpinho está funcionando totalmente normal. Ou ele pode ter síndrome de Down e ter uma malformação no coração grave que precise de cirurgia logo que ele nasça. Então, de todo jeito, a análise física, a anatômica do bebê vai ter que ser feita nos outros exames, o morfológico de segundo e o ecocardiograma fetal. Mas a análise genética vai dar essa resposta para a mãe. Existem famílias que não querem fazer, que falam que não vem benefício nisso. Por outro lado, existem famílias que querem saber de qualquer jeito, que não querem de jeito nenhum ter que esperar até o momento do nascimento. Isso é extremamente pessoal e é por isso que os casos devem ser analisados caso a caso, sempre avaliando todos os riscos, os benefícios e de cada família, né? Os desejos e expectativas de cada mãe, de cada família que está lidando com essa situação. E outra questão que eu não comentei ainda, mas que deve ser dita, é que esses são exames caros, que os convênios às vezes cobrem, às vezes não cobrem e que o SUS, na maioria das vezes, não cobrem. Existem alguns hospitais de escola, algumas situações dentro de pesquisa que pacientes do SUS conseguem realizar cariótipo, mas o NIPT, por exemplo, eu nunca vi ser coberto no SUS. Então, tudo isso que eu conversei com vocês, se você é uma paciente que depende 100% do SUS, infelizmente, existe uma chance muito grande de você não ter acesso a esses exames. Mesmo quem tem convênio, ainda assim, às vezes, não é coberto esses exames. E se você quiser pagar e tiver indicação de fazer, daí você pode pagar, mas são exames caros. Bom, espero ter conseguido trazer um pouquinho para uma linguagem mais leiga um tema que é bem técnico e bem complexo, que é esse estudo genético aí. Lembrando, mais uma vez, que se você não entendeu nada e não assistiu o vídeo de morfológico de primeiro trimestre, clica no card e assiste esse vídeo, porque é nele que eu dou a introdução a tudo isso que eu falei aqui. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo nos comentários, que a gente continua conversando sobre o assunto. e até o próximo vídeo. Tchau!